Ministro, o senhor já foi informado pelo presidente Dilma que o doutor Arthur Chiora que vai substituí-la aqui no Ministério, o senhor já está acertado, o senhor já começou a fazer a transição? Não, a própria presidenta Dilma informou claramente que ela deve fazer o anúncio formal disso depois do retorno das viagens internacionais dela, depois do retorno a Cuba, que vai fazer o anúncio formal. O Ministério da Saúde está preparado para a transição, seja qual for o anúncio formal da presidenta Dilma. Já designei a secretária executiva, Márcia Amaral, para preparar todo o processo de transição. Depois do anúncio formal da presidenta Dilma, nós formalizaremos e iniciaremos todo o detalhamento dessa transição. Mas ele vai para Cuba com o senhor, também é presidente? Foi confirmado a ida do secretário Arthur Chioro, outros secretários também vão para Cuba e estarão junto conosco em Cuba. É um passo importante da implementação do programa Mais Médicos. Caso seja necessário, nós vamos buscar mais médicos na parceria com o Ministério da Saúde de Cuba para chegar à meta de 13 mil médicos no Brasil até o final de março, começo de abril. Ministro, sobre a incorporação tecnológica da vacina HPV? Sobre a incorporação da vacina... Esse é um passo muito importante. Além de estarmos protegendo as futuras mulheres brasileiras, além de estarmos gerando uma forte economia para as famílias, uma família se for vacinar sua filha hoje vai gastar mil reais para vacinar, passará a receber essa vacina de graça pelo Sistema Único de Saúde. Hoje estamos transferindo a tecnologia da vacina, que era de uma indústria multinacional, para o Brasil, para o Instituto Butantan, que vai aprender como se faz essa vacina, vai passar a produzir a vacina aqui no Brasil, gerando emprego, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil. Isso é muito importante porque vai permitir que o Instituto Butantan possa usar essa tecnologia para fazer uma vacina ainda mais ampla, que possa cobrir o maior número de tipos do HPV. E possa usar também essa tecnologia para produzir vacinas contra outras doenças no Brasil. Então, além de proteger as mulheres, economia para as famílias, nós estamos gerando emprego, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil. E como convencer os pais que têm uma certa resistência em levar a filha para vacinar, achando que ela pode incentivar o início da vida sexual? O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais comum no nosso país entre as mulheres, a quarta causa de morte entre as mulheres no Brasil. Em algumas regiões, como por exemplo no norte do país, algumas regiões do nordeste brasileiro, a primeira causa de morte entre as mulheres nessas regiões. Então, os pais, o pai e a mãe têm que pensar, antes de mais nada, em proteger a sua futura mulher, ainda menina, ainda pré-adolescente, da vacina contra o HPV. Os pais têm que saber que essa faixa etária é a faixa etária onde pode produzir o maior número de anticorpos, ou seja, poderá gerar a maior proteção para quando essa mulher, no futuro, puder ter atividade sexual. Por isso que é um ato de proteção às futuras mulheres brasileiras. Ministro, em relação à estratégia de vacinação, como é que vai ser feita? Nos postos de saúde, escolas, como é que vai ser essa estratégia? O Ministério da Saúde aproveita que no mês de fevereiro começam as aulas no Brasil nesse ano, elas começam mais cedo por conta da Copa, e teremos duas estratégias. Uma de divulgação nas escolas, nos postos de saúde, conversa com os professores, com as professoras, divulgação geral, de orientação tanto às meninas, pré-adolescentes, quanto aos pais e mães. Essa é uma estratégia muito importante de divulgação, combinado com isso, uma plataforma digital de orientação dos profissionais de saúde, através da plataforma Unasus. Esse processo de orientação, mobilização, será feito ao longo de todo o mês de fevereiro, e a vacina estará disponível para começar a aplicação da vacina a partir do dia 10 de março. Cada município estabelece o seu calendário. Nós não faremos esse ano um dia nacional de vacinação, porque é uma vacina nova, é um público novo para ser vacinado, por isso o processo de orientação, conscientização acontecerá em cada município. O Ministério da Saúde estimula fortemente as secretarias municipais a fazerem essa mobilização e orientação em conjunto com as escolas, tanto públicas quanto privadas, porque a experiência mundial mostra que quando você faz a vacinação dentro da escola, a taxa de cobertura é maior do que só nos postos de saúde. Mas deixar a critério das prefeituras não pode comprometer de alguma forma a cobertura? O que o Ministério da Saúde tem que fazer, está fazendo, garantindo a vacina, garantindo a orientação, orientação para os profissionais, garantindo todos os dados técnicos que reforçam para os municípios, secretarias municipais de saúde, a fazerem o processo de mobilização e vacinação dentro da escola. Irá acompanhar essa vacinação, a taxa de cobertura dos municípios. Esse é o papel do Ministério da Saúde. Eu não posso entrar dentro da escola do município, não posso entrar dentro da escola particular, isso cabe à prefeitura fazer. Agora, eu acredito e confio que os municípios vão perceber que essa é a maior e melhor estratégia de vacinação. Isso é a experiência mundial, mostrou isso. A experiência que o Ministério da Saúde acompanhou aqui em Brasília, acompanhamos também em outros municípios, como o município de Itu, em São Paulo, o município de Campos, no Rio de Janeiro, mostrou claramente, quando a Secretaria Municipal de Saúde faz uma parceria com as escolas públicas e privadas, a cobertura será maior. O Ministério vai acompanhar de perto as taxas de cobertura de vacinação de cada município, como sempre fazemos com os programas nacionais de imunização. O senhor destacou antes que isso aí seria uma das maiores campanhas mundiais de vacinação, da maneira que está sendo feita. Certamente será a maior campanha mundial de vacinação contra o HPV, totalmente pública e gratuita. Mais um passo inovador do nosso Programa Nacional de Imunização. Nesses três anos, nós ampliamos a faixa etária de várias vacinas, como a vacina da hepatite B, como a vacina da influenza, incorporamos na rede pública novas vacinas, como a vacina para catapora, a vacina para hepatite A, e agora a vacina para o HPV, que eu não tenho dúvida nenhuma que é a grande inovação no Programa Nacional de Imunização, porque, além da tecnologia da vacina, pega um público que o povo brasileiro não está acostumado a vacinar, que são meninas pré-adolescentes de 11 a 13 anos de idade. O secretário Arthur Quioro, eu sempre disse que a presidenta Dilma, que conduz todo o processo de decisão, tinha confiança e garantia que a presidenta Dilma vai escolher e vai anunciar o melhor substituto para o Ministério da Saúde, não só para dar continuidade às ações do Ministério, mas para dar saltos de qualidade no Ministério, fazer o Ministério da Saúde ser cada vez melhor, com maior capacidade de enfrentar os problemas da saúde que nós temos no Brasil. Esse anúncio será formalizado pela presidência no retorno dela ao Brasil depois das suas viagens internacionais. O nome do Arthur Quioro é um nome que é muito bem recebido no Ministério da Saúde, muito bem recebido porque é uma pessoa da casa do Ministério da Saúde, é uma pessoa que a gente convive há muito tempo e é um nome também muito bem recebido por mim pessoalmente, por ser uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que inclusive está desenvolvendo um trabalho muito bom, não só na Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, mas sobretudo no Conselho de Secretários Municipais de Saúde no Estado de São Paulo. Ministro, há muito tempo já não havia sido registrado casos de sarampo no Brasil, agora teve algum no Ceará. A população pode ficar despreocupada ou há aí uma preocupação, algum tipo de prevenção que tem que ser feita? A principal prevenção que tem que ser feita é manter sempre o programa de vacinação, vacinar em dia, estar com a vacina em dia em relação ao sarampo, às suas crianças. E as equipes de saúde sempre estarem muito atentas quando surgem casos que são surtos pontuais para que tenham controle e a resposta de imediato. O Brasil tem considerado o sarampo como uma doença em controle no nosso país, mas nós nos últimos anos, todo ano nós tivemos casos que foram reintroduzidos, normalmente de outros países, pessoas que viajaram de outros países. Tivemos um grande surto de sarampo em 2011 no continente europeu. Vários brasileiros e brasileiras que viajaram para a Europa com faixa etária mais elevada, que não estavam na faixa etária específica de vacinação do sarampo nesse momento, contraíram o sarampo e ao retornar para o Brasil desenvolveram surtos aqui no país que foram controlados pelas equipes de saúde. Qual que é a atenção que tem que ter? Primeiro, os pais e as mães sempre manter o calendário vacinal das suas crianças em dia. Não só as vacinas novas, como vai ser o HPV, mas as vacinas tradicionais que nós temos no Sistema Único de Saúde. E os profissionais de saúde, a qualquer alerta de sinal, sintoma que possa aparecer o sarampo, perguntar para aquela pessoa se ela viajou recentemente, se esteve em outros países, se esteve no continente europeu, para identificar rapidamente o risco de um caso de sarampo e todas as medidas de bloqueio, de impedir que esse caso de sarampo possa se disseminar para outras pessoas. Quais foram as medidas tomadas lá no Ceará? Quais foram as medidas tomadas no Ceará? Ações em conjunto do Ministério da Saúde, mas sobretudo com a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. É um caso localizado, é um surto localizado contido com as ações tomadas pela Secretaria. Tanto de investigação sobre os familiares, investigação dos contactantes, checagem se as pessoas estão vacinadas, medidas normais e usuais que o Ministério da Saúde toma, acompanhando os estados e municípios, para conter qualquer tipo de surto de sarampo. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigado.